Quatro animes pra você ficar de olho agora nesse comecinho de ano que tá bombando, se eu vou falar nisso agora Fala galera, vamos falar agora o vídeo pra vocês Como vocês estão? Espero todos muito bem Hoje eu vou trazer uma indicação de quatro animes Nem começou hoje a trazer indicação né Mas são quatro animes que eu assisti assim num período tão curto Que eu tive que trazer aqui pra vocês, quem sabe você ainda não conhece E agora você vai conhecer essas obras que mexeram com a minha cabeça Antes disso, se você não viu o vídeo que eu fiz de Sword Art Online a novel Vou deixar o link aqui no card, mas aproveita, clica aí e entra lá que tá rolando no Instagram o sorteio desse volume Então corre que pode ser seu Então vamos lá, eu tive quatro animes assim que mexeram pra bem ou pra mal Mas mexeram comigo Foi um que me bugou a cabeça né, que interessante isso Um que me fez calar a boca, me surpreendeu Porque eu sempre falo mal desse tipo de anime, vocês já vão entender E tem dois que são possivelmente aí os dois melhores do ano Sim, tem nem uma quinzena do ano, já tem dois animes aí que são provavelmente os que vão disparar de audiência, de preferência do público Claro que tem muito chão pela frente, mas estou fazendo minhas apostas Tanto que em 2018, Devil May Cry Baby foi lançado acho que no dia 2 de janeiro e foi praticamente um dos melhores animes do ano Então vou começar com um anime que me deu um nó na cabeça Por que que esse anime me deu um nó na cabeça? Eu assisti os dois episódios e eu não entendi nada, 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 nada Nada, sério Como colocar aquele anime lá, geralmente quando colocam esses animes complexos Já aparece aquele Você deve ter né, aquele amigo seu que é metido aí espertão Fala, não, isso aí vai ser uma obra-prima Só os inteligentes conseguem entender Então eu sou meio burro, eu não consegui entender nada Esse anime é o Bug Pop Só que me prendeu atenção, porque eu assisti o primeiro episódio e não entendi nada Ah, vou assistir o segundo né Assisti o segundo, entendi menos ainda Muitos personagens pulando de lá pra cá Muitos nomes pra você tentar guardar na sua cabeça A história dá umas mudanças de foco interessantes Aí que eu fiz, eu acabei indo procurar sobre a obra E é uma obra aí que tá sendo Já foi feito um anime lá nos anos 2000, eu nem conhecia E é baseado numa novel E agora foi feito o anime novamente Um remake pra comemorar os 20 anos da carreira Do autor dessa saga, da série de Bug Pop Então por que que ele é confuso esse anime? Porque ele entrelaça ali passado e presente E você fica meio bugado, você não entende Mas claro que no decorrer do anime isso vai ser explicado Então é um anime que, como eu disse Eu não entendi nada, mas me fez pesquisar sobre ele E deixo aqui também a indicação pra você assistir e não entender nada Como assim? Não entendi O legado que deixou Porque toda temporada tem um monte de animes genéricos da mesma forma E eis que aparece lá um novo Isekai, né? Clássico, o cara vai lá, pega um livro, é transportado para o mundo Onde ele é um herói E eu vou dar uma chance e comecei a assistir E começou a me prender a atenção por algumas mudanças no enredo Esse anime em questão se chama The Rising of the Shield Hero Ou Ascensão do Herói do Escudo Tem assim uma história interessante Uma sinopse legal Que são quatro heróis que são transportados São invocados nesse mundo fantasioso E cada um tem um tipo de arma Um tem uma espada, um tem um arco e flecha Um tem uma lança e um tem um escudo Teoricamente o escudo, baseado em jogos Quem joga sabe disso O herói do escudo seria um tanque, né? Então ele não tem ataques poderosos Ele apenas pode se defender E os outros heróis dizem isso Que teoricamente o herói do escudo seria o mais fraco Por não ter poder de ataque E eles tem que evoluir para combater hordas demoníacas Que vem assim em ciclos Tem um ciclo de ataque Depois tem outro ciclo de ataque E eles tem que evoluir, ficarem mais fortes Porém o rei avisa que eles não podem ir juntos Eles tem que ir separados E deixa para cada um montar o seu próprio grupo E partir de uma jornada Acontece que ninguém quer ficar com o herói do escudo O herói do escudo não tem ataque Só defende É o cara lá nível 1 Noob, igual você Que isso Que deselegante Totalmente deselegante Acontece algumas coisas interessantes Uma personagem Uma garota decide ficar com ele E tem uns acontecimentos Eu não vou dar spoiler É o primeiro episódio Vale a pena você conferir Mas me chamou a atenção A mudança do enredo O enredo fez assim Saiu de um Ezekai comum E deu uma mudança Um tom bem interessante Por conta de coisas que acontecem E faz o nosso personagem Partir para um lado mais Beast of Darkness De Berserk Então eu gostei bastante Das mudanças Dessas nuances E diferenças que deram Nesse personagem Então esse anime Eu recomendo você ficar de olho Porque eu que não gosto de Ezekai Me surpreendi Agora o próximo anime Que deve ser um dos melhores Aí do ano Que é o The Promised Neverland Que é um mangá Que fez muito sucesso Todo mundo que está acompanhando Tem aquela pegada De suspense Bem parecido com Death Note Eu já fiz vídeos Dá um confere Vou deixar até aqui no card Se você não conhece nada da obra Para você saber um pouquinho mais da história Mas o anime está muito bom Muito bom galera Por quê? Porque conseguiu manter todo aquele ar de suspense Aquele peso Sabe? Você sente o ar pesado Com os acontecimentos Lá no orfanato O anime conseguiu transmitir muito bem Essa parte do mangá Para o anime Então é muito bom A direção ficou fantástica Eu gostei muito Assim Se fosse dar uma nota Para esse primeiro episódio Seria 10 Sem dúvida nenhuma A história Claro É muito boa Vale a pena você acompanhar Se você não conhece nada Olha só Já tem um mangá aqui no Brasil Também aproveita Vou deixar o link aqui Se você quiser comprar o mangá Mas vai dar um confere No primeiro episódio De The Promised Neverland E agora o último anime Que bate ali Aqui no meu lado Saudosista Aquele cara Noventista Que assistia animes Lá nos anos 90 Começo 2000 Ali E tivemos E tivemos no ano passado Megalobox Que foi fenomenal Muito bom Pena que foi curtinho Mas com um estilo de animação Que remete bastante Ali ao começo dos anos 2000 Aos anos 90 E foi muito legal Foi uma jogada muito interessante Teve uma decaída sim Nos próximos episódios Talvez na qualidade da imagem Mas Ficou gravada aí Na mente de muita gente Como um dos melhores animes De 2018 E eis que agora Temos um novo remake Uma recapitulação De uma história Fantástica Do deus dos mangás Rosamo Tezuka Que é Dororo Eu não sei se você já viu O trailer Vou deixar passando aí Umas imagens Para você ver Como é que está a animação É incrível você imaginar Que Dororo Do deus dos mangás Que tinha essa capinha aí Se tornou isso daí Eu chuto Que por ter esse visual E já dê lógico Um bom roteiro pronto Além de contar com o diretor De Rurone Kenshin Vai ser sim O anime do ano Se não for ele Ele vai estar ali no topo Junto com outros Mas dificilmente vai ser desbancado Eu adorei esse estilo de animação Então mais um anime Que é um remake De um clássico Mas com um estilo de animação Ali anos 90 Começando anos 2000 Que me agradou bastante Pelas imagens do trailer Que eu vou acompanhar Se vocês quiserem Deixem nos comentários Que eu faço Um vídeo sobre o mangá A história de Dororo E também faço um só sobre O anime Que está muito legal Está muito bonito E eu queria compartilhar com vocês Que eu fiquei bem empolgado Quando eu vi o trailer Não fiz nada E agora assistir o primeiro episódio Foi fantástico Eu gostei demais Então esses daí São os 4 animes Que eu queria indicar Para vocês aí Nesse comecinho de ano Para você ficar de olho E já acompanhar Se não assistiu nenhum deles Vai dar um confere Se já assistiu Deixe sua mini resenha Aqui nos comentários Porque eu quero saber O que você achou Se você tem o mesmo gosto Que eu Ok? Então é isso aí galera Não esquece de entrar lá No Instagram Do canal Arroba canal manga Aqui E concorrer A essa nova Desworld Art Online Então se gostou Manda aquele like Compartilha Chama os amigos Para o canal Porque ele é de vocês Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Tchau